O que ela mais amava, acima de tudo, era fazer bonecos de barro, que ninguém lhe ensinara. Trabalhava numa pequena calçada de cimento em sombra, junto à última janela do porão. Quando queria com muita força, ia pela estrada até o rio. Numa de suas margens, escalável, embora escorregadia, achava-se o melhor barro que alguém poderia desejar. Branco, maleável, pastoso, frio. Só em pegá-lo em sentir sua frescura delicada, legrezinha e cega, aqueles pedaços timidamente vivos, o coração da pessoa se internecia úmido, quase ridículo. Virginia cavava com os dedos aquela terra pálida, lavada. Na lata presa à cintura, iam se reunindo os trechos amorfos. O rio, em pequenos gestos, molhava-lhe os pés descalços e ela mexia os dedos úmidos, com excitação e clareza. As mãos livres, ela então cuidadosamente galgava a margem até a extensão plana. O pequeno pátio de cimento depunha sua riqueza. Misturava o barro à água, as pálpebras frementes de atenção, concentrada, o corpo a escuta. Ela podia obter uma porção exata de barro e de água, numa sabedoria que nascia naquele mesmo instante, fresca e progressivamente criada. Consegui uma matéria clara e tenra, de onde se poderia modelar o mundo. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, morou em Washington. Então morou em Berna, morou em Nápoles. Mas duas cidades são definitivas na obra de Clarice, o Rio de Janeiro e Recife. O Rio de Janeiro aparece sempre, é o Leme, é o Lari, é o Jardim Botânico. E do Recife, onde ela morou durante a infância, ela diz, ele está vivo dentro de mim. Por isso ela vinha sempre aqui na Feira de São Cristóvão, comer tapioca, ouvir as músicas. E daqui saiu a ideia do seu último romance, A Hora da Estrela. E de sua derradeira personagem, a triste, a desconsolada imigrante nordestina Macabeia. Por que você não fala de você? Eu? Por que esse espanto? Gente fala de gente. Ah, mas eu não acho que sou muita gente. Os ovos estalam na frigideira. E mergulhada no sonho, preparo o café da manhã. Sem nenhum senso da realidade, grito pelas crianças que brotam de várias camas. Arrastam cadeiras e comem. O trabalho do dia amanhecendo começa. Gritado, rido, comido. Clara e gema, clara e gema. Nós somos o sol do dia. Viver me faz sorrir. A primeira impressão que eu tive, quando li Clarice, foi a identificação. Eu me identifiquei tão profundamente com ela, talvez por esse impulso criativo tão forte que ela demonstra e demonstrou nesse primeiro romance que eu li, que foi Pé do Coração Selvagem. Esse personagem Joana, que é uma mulher, uma menina, que depois vira uma mulher, que não se contém em si mesmo. Ela quer descobrir o mundo, quer colocar para fora tudo o que tem dentro dela, né? O olhar que ela tem sobre o mundo e que a leva a ser tão criativa. Eu vivi exatamente isso na minha adolescência. Eu estava descobrindo o meu mundo interno e descobrindo o meu lugar no mundo externo. Então, essa identificação com esse impulso selvagem que leva a gente a criar, a se apaixonar pelas coisas, em busca de respostas, em busca do nosso lugar no mundo, talvez tenha sido o meu primeiro movimento de identificação com a Clarice. E a Clarice fala muito sobre isso, falar sobre identidade, sobre o mistério do espelho, né? Então, todos esses caminhos que a Clarice me apresentou foram caminhos tão sedutores que eu fui totalmente capturada pela literatura da Clarice e fui cada vez mais descobrindo uma infinidade de possibilidades dentro dessa literatura. Clarice Lispector era uma mulher, uma mulher de grande magnetismo pessoal. Sempre com suas emoções nos limites dos ups e dos downs. Gostava de se vestir de branco e preto. O vermelho aparecia apenas nos detalhes e no batom sempre muito forte. Um rímel negro ressaltava a obliquidade dos olhos e o tom verde deles. Nos fins de semana, ela gostava de ir na feira nordestina em São Cristóvão. Nas barracas, ela comia algum prato típico, comprava melado ou biju e se encantava com os cantadores de viola que depois ela imitava rindo muito. Clarice poderia ter sido apenas mais uma carioca, mas, no entanto, transformou a dor de viver na matéria-prima para a sua literatura. Não gostava de dar entrevistas, achava que escrever era um fardo e dizia a minha libertação seria poder não escrever. Gostaria de, pelo menos por um dia, ser abagarda. Essa é a Clarice Lispector. É como se ela fosse uma espécie de porta-voz de nós, leitores. Eu vejo dessa maneira. Entende assim? Ela é uma espécie de porta-voz. Então, ela vai falando dessas coisas e ela vai falando naturalmente. Naturalmente. Isso está no nosso cotidiano. Entendeu? Coisas como, por exemplo, ela estar no Jardim Botânico, para ela, ela estar nessa natureza aqui, dentro desse lugar, e simplesmente ficar aqui. Se deixar ficar nesse lugar. Não tinha preocupação com hora, com tempo, com compas, com dinheiro. Quando você se permite, como ela diz, o ato gratuito, o que foi o ato gratuito que ela escreveu na crônica? Ela estava em casa, cansada de morar no apartamento, cansada de ter a rotina que ela tinha. E aí, sabe o que ela fez? Ela se arrumou, pegou um táxi e veio para o Jardim Botânico. E chegou aqui no Jardim Botânico e ficou simplesmente sendo, como ela falou. Não querendo saber de toda essa rotina que ela tinha, que ela vivia. Quer dizer, o mais importante era isso. A Clarice fala muito, ela traz para a gente, para os leitores, essas pequenas coisas do cotidiano que passam despercebidas, em função disso. Então, o tempo todo é assim. Por que você vive? Por que você está aqui? Então, estou fazendo de homenagem a Clarice Lispector, que escreveu seu primeiro romance aos 17 anos. Perto do coração, era um perto do coração selvagem. Quando criança, pensava que livro era como árvore, bicho, coisa que nasce. Não sabia que havia um escritor por trás de tudo. Lá pelas tantas, quando ela descobriu, disse, eu também quero. Gostava de futebol por causa do Garrincha. Bebia muita Coca-Cola e adorava goiabada com queijo, mas não apreciava polvo. Não suportava isso mesmo, polvo. E foi que a gente descobriu nessa crônica para o JB, que está no livro A Descoberta do Mundo, da editora Rocco. A crônica é o seguinte, em resumo. Ana Luíza queria saber se eu gostava de polvo. Não me lembrava mais. Há tanto tempo não comia polvo. Perguntou-me se eu sabia preparar polvo. Respondi-lhe horrorizada que não. Polvo, não. Perguntou-me como eu queria o polvo que ia preparar para mim. Se no azeite ou com arroz. Eu, interiormente, ainda boquiaberta, terminei dizendo com arroz. Ela disse, só dou polvo preparado por mim, muito raramente. Sabe por quê? Porque eu gosto muito de cozinhá-lo, mas tenho um nojo tremendo de limpá-lo. Hoje, à noite de sábado, vou limpá-lo. Depois vou deixá-lo na Salmoura o domingo inteiro. Você, Clarice, terá seu polvo com arroz para o almoço de segunda-feira. Já me deram perfumes, flores, joias, quadros, livros, mas polvo, nunca. Na segunda-feira, Ana Luísa apareceu com uma terrina bem quente, cheia do mais lindo arroz de polvo que se possa imaginar. Cor de rosa, todo cor de rosa. Comemos o polvo em silêncio. Ana Luísa realmente sabe preparar polvo, mas eu não gosto de comida que tenha tentáculos. Em compensação, o arroz estava ótimo. E nada mais tenho a dizer. Isso é maravilhoso, né, gente? Nós saímos para passear, Clarice, de carro. Aí eu começava a contar casos. Era assim, uma papagaia. E aí uma coisa que ela fazia muito, que era sinal de vida para a Clarice. Ela dizia, estou com fome. Comer para a Clarice era salvação. Não era tanto, penso eu, pelo paladar, discutir gostos, refinamentos. Era como se a comida lhe trouxesse uma pequena alegria. A partir desse abastecimento, ela poderia preitear a vida. É que não é dentro, mais ou menos, da forma habitual. Quer dizer, você não está habituado a ler. Aquela maneira de dizer não é habitual, né? Não é mesmo. Não é. Quer dizer, então isso... É dela. Quer dizer, mas não é nenhuma coisa snob, nem nenhuma coisa rebuscada, nem uma coisa hermética deliberada, não é nada disso. É que ela era tão ligada no mistério da vida, que ela queria dizer aquilo. Você está compreendendo? Ela era uma pessoa especial? Porque é uma das mais frustrações da minha vida, francamente, que eu gostaria de ter ela conhecido. Sim, eu queria... Porque eu adoro ler o que eu acho que tem. Não é nenhum bicho estranho. Quer dizer, ela era, porque o livro mostra o que ela era. Mas conversava como todo mundo. Como todo mundo. Era gente igual. Era gente igual. A todo mundo. Mas era fascinante mesmo? Era. Eu, inclusive, quando eu voltei do exílio, ela telefonou para a minha casa e me convidou que eu fosse... Ela queria fazer uma entrevista comigo, que é... Ela tinha uma página na Fatos e Fotos. Então, ela queria me entrevistar. E eu não via para isso. Ah, bom, só no exílio. Vai ser sete anos. Mais os outros anos. Aí eu fui ao apartamento dela, no Leme, né? E aí nos encontramos e tal. Começamos a conversar e tal. E aí eu falei... A primeira vez que eu te vi foi na casa da Zélia Salgado, lá em Panem, uma tarde, domingo. Ela reunia uns amigos e você estava lá. E eu só conhecia a tua literatura, mas eu não conhecia você. Falei eu para ela. Aí, quando eu vi você, eu achei você tão bonita, você era tão bonita, que eu saí de lá meio atordoado. Ela me falou assim, ah, quer dizer que eu era? Que fofo, é? Que vacilo. Mas eu hoje, eu falei, não. Mas ela era bonita pra caramba. Ela era muito bonita, né? Porque ela era ucraniana, quer dizer, ela tinha assim, uma coisa, olhos meio mongóis, assim, oblicos e ao mesmo tempo uma maçã. Uma cara que não era a nossa, a cara comum. Porque tem lá naquela região... Mas era chique também, tem a impressão que ela era chique, pelas fotos que eu vejo, né? Chique como? Chique, uma pessoa chique, uma mulher chique. Não falo chique, uma perua toda enfeitada. Não, nesse sentido, elegante. Não, sim, ela era uma pessoa discreta. É, mas sabia... Ela não se colocava, não procurava, né? Acentuar a coisa. Ela era, naturalmente, uma pessoa bonita, delicada. E naturalmente elegante. Muito, muito sensível, consequentemente. Não era uma pessoa de lançar mão de recursos baixos pra se chamar a atenção de ninguém. Quer dizer, uma pessoa muito lúcida, muito lúcida, né? Uma coisa que impressionava na Clarice era a lucidez dela. Há momentos na vida que sentimos tanto a falta de alguém que o que mais queremos é tirar esta pessoa dos nossos sonhos e abraçá-la. Sonhe com aquilo que você quiser. Vá para onde você queira ir. Seja o que você quer ser. Porque você possui apenas uma vida. E nela só temos uma chance de fazer aquilo que queremos. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce. Dificuldades para fazê-la forte. Tristeza para fazê-la humana. Esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre. E para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. O futuro mais brilhante é baseado num passado intensamente vivido. Você só terá sucesso na vida quando perdoar os erros e as decepções do passado. A vida é curta. Mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade. A vida não é de se brincar. Porque em pleno dia se morre. Será que estou com medo de dar o passo de morrer agora mesmo? Cuidar para não morrer. No entanto, eu já estou no futuro. Esse meu futuro que será para vós o passado de um morto. Quando acabar, diz este livro, chorai por mim uma aleluia. Que Deus vos abençoe então e este livro acaba bem. Que a paz esteja entre nós, entre vós e entre mim. Que me perdoem os fiéis do templo. Eu escrevo e assim me livro de mim e posso então descansar. Lindo, né? Muito bonito, muito emocionante. Crônica para o JB. Fomos ao restaurante somente e exclusivamente para comer. Conversar só se calhasse. Quando o Matt diz, recomendo a Blanquette de Vaux. Meu corpo, que às vezes tem intuição de uma sabedoria, meu sábio corpo, me disse que não. Nos primeiros bocados da Blanquette de Vaux, disse meio a receio, você não sente que tem aí alguma coisa um pouco chamuscada? Não digo queimada, mas chamuscada. Ela, minha amiga, me diz calmamente, o arroz pegou. Quanto à Blanquette, certas comidas requintadas demais estão no limiar do enjoo do estômago. Requintada demais, da cócega ruim. Eis-me atingindo o limiar. Nunca, nunca mais comerei nada, disse-me eu, nada, eu em cólera, cortarei com essa história de comer bem. Não dá certo. Disse eu, amarga para minha amiga. Blanquette, vou nunca mais, não sou de brincadeira. O que você acha da Clarice escritora? Uma grande escritora. Você gostava? De coração. De tudo? Uma grande escritora. Menos os romances, não tantos romances. Pois é, maçã não escuta. Mas o romance de Clarice, que eu não acho peças excepcionais, não acho com exceção de alguns, mas ela tem, por exemplo, A Maçã no Escuro, que eu acho um romance que não é realizado como imagina o mundo romanesco, mas tem frases altissonantes, eloquentes, surpreendentes. Quer dizer, a Clarice, mesmo quando, em certos momentos, ela poderia, enfim, não está correspondendo às urgências, às necessidades prementes do gênero, sempre tem deslumbramentos. Eu acho uma grande escritora, sem dúvida, sem dúvida. E essa coisa dela, de querer dizer o impossível, porque a coisa da Clarice é assim, percebo no mundo um significado que eu não consigo expressar. em qualquer coisa, ela via isso, não é? Quer dizer, então, assim, se eu vou expressar e formulo, não é mais, porque a palavra não diz o que, na hora que vira a palavra, não é mais o mistério. Então, dizer desfaz o que é bom, entendeu? Então, por isso que eu botei como título da exclusão, do texto que eu escrevi, para não dizer o dizível. É impossível falar da vida da Clarice sem falar da obra da Clarice. Eu acho que a própria obra da Clarice conta muito da própria Clarice. Então, eu quis colocar um pouco essa característica no espetáculo. Escolhi, inclusive, alguns personagens da obra de Clarice que contam, de certa maneira, algumas fases da vida da Clarice. Como a Joana, de Perto Coração Selvagem, que fala desse movimento interior tão forte, que tem a ver com a juventude, né? A Ana, do conto Amor, que é uma mulher dedicada à família, que representa um pouquinho a fase em que ela esteve casada e foi mãe dos dois filhos. A Lore, de Uma Aprendizagem, no Livro dos Prazeres, que fala dessa importância da entrega amorosa, né? De você se preparar de alguma forma para viver esse encontro tão importante da vida. e escolhi uma mulher de um conto chamado Perdoando Deus, que não tem nome, mas é uma mulher muito engraçada e é um momento em que eu posso mostrar um pouquinho o humor da Clarice, que muito pouca gente fala do humor da Clarice e que é tão interessante. Então, essa mulher funciona um pouquinho como essa característica da Clarice de uma inteligência muito rápida, né? É uma capacidade de filosofar, de entender a vida e de rir de si mesma. Então, eu mesclo todos esses elementos fazendo com que ela se transforme nos personagens e retorne a ela mesma. Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou a minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever e nasci para criar meus filhos. Amar os outros é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, com que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta falar. Clarice, Clarice Lispector tinha muitos apelidos, Jamie Joyce de Itaer, Regina Wolf de Olhos Puxados, Marcel Proust dos Colóquios da Alma e outros. Alguns diziam que era bruxa, acreditava em magia. Quando tinha insônia, curava com café forte. Não gostava de dizer por sua idade, por vaidade. A data do meu nascimento não estará nem no meu túmulo. Tenho horror a uma vida reduzida a datas de nascimento e morte. Isso é maravilhoso. Adorava assistir novelas de Janet Clare e sensualidade e sensualidade, o que é? Clarice, pergunto eu, Rodolfo Pottino, responderia a ela ter muito dinheiro. Clarice não queria ser biografada, queria ser bio. Só uma pergunta, quem fez a primeira pergunta? Quem fez o mundo? Se foi Deus, quem fez Deus? Por que dois e dois são quatro? Quem disse a primeira palavra? Por que se ama? Por que se odeia? Por que há o silêncio? Por que eu existo? Por que você existe? Por que há gravidade? Por que existe a galinha? Por que foi um coquetel na casa do embaixador? Por que as pessoas reúnem-se para jantar, para comer? Por que estou viva? Por que faço perguntas? Por que não há respostas? Por que uma palavra puxa a outra? Por que? É, por que? Mas por que não disseram antes? Por que adeus? Por que? Por que? Na verdade, é um sentimento mútuo, porque eu tenho um nutro, um amor muito profundo pela Clarice, pela literatura dela, mas eu acho que ela é uma das autoras que melhor fala sobre esse sentimento, porque ela fala sobre o amor em toda a sua dimensão, em várias manifestações possíveis. Então, é um amor a si mesmo, amor à natureza, amor ao próximo, amor aos filhos, amor a Deus, amor à literatura, amor à palavra, à criação. Então, essa possibilidade enorme de gamas possíveis deste sentimento, que é o amor, foi o elemento mais forte que me ligou à literatura e que me levou a realizar o espetáculo. É verdade que ela era supersticiosa, que acreditava em coisas mágicas, que consultava cartomantes? Sim, a correspondência da Clarice mostra que ela faz isso desde muito jovem, gostava de saber do futuro, detalhe, saber do futuro, mas saber das coisas boas. Ela dizia para cartomantes, se fosse para anunciar alguma coisa que não fosse positiva, ela não queria saber. Ela era uma pessoa que estava atenta aos sinais, sabe? Ela estava andando, ela via uma folha, às vezes ela cismava com essa folha, ela pegava essa folha e guardava. Tem uma crônica que ela fala do milagre das folhas. Ela estava, assim, qualquer coisa para ela era um sinal de que ela tinha que estar atenta, sabe? Na vida, nas coisas que ela fazia. É, realmente, ela tinha superstição também com números. Ela era muito ligada nisso, sim. E tudo ela escrevia? Ela escreveu muito, 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 ter essa? Muito, nossa. Ela dizia que quando eu não escrevo, eu estou morta. Uma vez ela disse isso. Ela estava impermanente. Eu acho, assim, que ela era uma pessoa que ela nasceu para isso, estado de criação permanente. Ela se permitia, né? Isso que é fascinante, ela se permitia estar naquele estado e deixava a coisa fluir. Saudade é um pouco como fome. Só passa quando se come a presença. mas, às vezes, a saudade é tão profunda que a presença é pouca. Quer se absorver a outra pessoa toda. Essa vontade de um ser o outro para uma unificação inteira é um dos sentimentos mais urgentes que se tem na vida. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto